Em Ribeirão, um incêndio mobilizou os bombeiros. Uma banca de jornais desativada pegou fogo no sábado à noite, na rua Capitão Salomão, próximo ao Morro de São Bento. A fumaça foi vista primeiro por uma equipe da Guarda Civil que chamou a corporação. Segundo testemunhas, no local morava um casal. Eles não estavam na banca no momento do incêndio e ninguém se feriu.